Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Junior, com o Roger. Mas vocês estão esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Vamos ver como os dois times estão em campo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Rodriguinho. Segura um pouco, vai organizar a jogada. Gol! Gol do Cruzeiro! 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 Acho que nenhum treinador imagina, né, Casagrande? Por mais que você fale, não, vão apertar desde o começo. Fazer um gol tão cedo assim, ninguém imagina um cenário tão lindo. Ninguém imagina. Marca a pressão para deixar o adversário se bater para o gol. Cabeçada perigosa. Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu. Boa bola na esquerda. Meteu boa bola. Sensacional o goleiro! Que defesa! Foi forte demais. Posição legal na observação do Bandeirinha. Aí o Henrique. Movimentação lá pela direita do ataque. Cruzamento para a área. Para evitar problemas. Aí alguém falou para você, você estava sozinho. Então avisa. Então fala. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. O que poderia ser o arremate para o gol? Acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar, não. E vem com o perigo. Bola venenosa! Bola venenosa! Bola venenosa! Bola venenosa! Boa noite. Boa noite. Rodriguinho. Tocou mal, tocou de presente. Aí o trabalho girou, se movimentando. Ficou apertado e acabou se complicando. Agora apertou e tocou a bola para fora. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Chega a bola lá do lado direito. Regídio. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Boa bola, Lucas. O passe foi bom. É, tô tirado o goleiro e tirou demais do gol, né? A bola saiu reta. Não pegou o efeito que ele queria. Posição legal na observação do Bandeirinha. Tentou e não conseguiu a jogada. A bola foi boa. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe e conseguiu a jogada. Olha que jogada, né? Usou habilidade, tocou. Boa bola. Regídio. Vai insistindo na jogada individual. Cruzamento feito para dentro da grande área. Fim do primeiro tempo. Um a um no placar. Um a um no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. A abertura é boa. Rola a bola no meio. Agora ele acertou. Tentou levar. Levou. Bateu para o gol. Gol! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Gol do Goal! Gol do Cruzeiro! Indiscutivelmente é um time tenso, é um time que sabe a dificuldade do jogo e que não tem conseguido os resultados. Dedé prendeu, brigou, disputou. O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Boa movimentação, bateu, dominou, bateu e bateu direto pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Itaú, viver a música, isso muda o mundo. Ficou pedindo falta, não ouvia Pito não. Viu e abre para ele. Vai para cima da marcação, tenta se livrar e conseguiu, escapado. Agora é escanteio. E rasga para longe. Faz o lançamento para o campo de ataque. O lateral vai para o campo de ataque. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Sofreu a falta, o juiz parou e marcou. Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso é bom aqui, não é futebol de mesa, não é o botão. Aquele que dá direito aos jogadores, depois de tocar na bola, atingiu o adversário de forma atabaluada. No caso, isso aí é falta de nada. Você viu, Casagrande? Também, eu acho que é bom o juiz de futebol de botão também. No futebol de mesa, você bater primeiro na bola, não é falta. Primeiro no botão, falta. A abertura para a direita. Chega para fazer o corte. Chega para fazer o corte. Faz a abertura. Fiz a ação defensiva na sequência. Puxa o contra-ataque. Fiz bem a jogada. Bateu para o gol. Gol! Na bola trabalhada de pé em pé, anda para o fundo do gol. Na parte artística, coletivamente. Lindo o gol, né? Golaço, ele caiu. Golaço. Gaura, ga popping? Ô, Beetle, que é o gol. É. Me Sojeja. Eu vou. Que, gente. Você go. Ei. Eu vou. Tchau. Chega o empate Agora tudo pro jogo melhorar É um novo jogo Que promete ser muito mais quente Caiu Falta um pouco de raciocínio De pôr a bola no chão e clarear A jogada no meio de campo Mas sobra atitude, sobra coração Sobra vontade dos dois lados A bola foi e voltou pra ele Boa movimentação A posição é normal Ele bateu pro gol Cruzamento feito Fred Faz o corte Faz ligação direta lá com o campo de ataque A bola foi boa Ô Caio, por que que tão errando tanto o passe? É dia de azar? É dia ruim E vem Bateu pro gol Gol Aço Gol Aço Essas bolas viradas Se a defesa ficar ligada só na bola Acontece isso, Caio Ali dentro da área ele é mortal Se dez passos se bobear na marcação Ele bota pra dentro Coi Coi Afim one Ex eu não sei se vai resolver a parada mas que vai botar um fogo nesse jogo aí que é o jeitão dele é o jogador brigador chuta, sobrou e vai chutar no gol o jogador vai pôr fogo no jogo conseguiu virar um jogo que estava difícil, complicado numa situação que vai obrigar o adversário a jogar muito mais do que jogou pra fora e agora o árbitro apita o fim do jogo